E aí pessoal do YouTube, sou o David Tech e hoje eu vou trazer mais vídeo pra vocês. O vídeo de hoje eu vou trazer 5 motivos para você não comprar o LG G2 Lite. Por quê? Ele é um bom aparelho, é um aparelho barato, mas ele tem pontos negativos de tal forma que você tem que reconsiderar na hora de comprar ou não. Lógico que ele tem pontos positivos, eu irei analisá-los e depois farei vídeos, mas vamos chegar a essa conclusão aqui. O primeiro motivo é a câmera frontal dele. Ele tem uma câmera traseira de 8 megapixels, uma câmera razoável, mas sua câmera frontal é extremamente ruim, tá? Eu vou virar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a câmera frontal dele é realmente ruim, galera. É uma câmera, olha como ela é, vocês podem ver aqui. É uma câmera muito simples e tira selfies com amigos se você editar, porque realmente não é muito boa essa câmera não, tá bom? Então a câmera frontal dele não traz uma experiência satisfatória, tá bom? Já que se você usar muito câmera frontal, se você nem ligar para isso, aí já é um ponto a você reconsiderar. Outra coisa é a memória interna. A memória interna, tanto do LG G2 Lite como do Galaxy Core, são deploráveis. Ó, memória aqui, geral, armazenamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A memória interna dele, ele tem 198 MB disponíveis. Quando o aparelho vem, ele só tem 1 GB e 3, tá? 1 GB e 300 MB disponíveis para o usuário. Eu vou deixar aí na descrição um vídeo que eu falo só do armazenamento dele para vocês verem como é pouco. Eu baixei o Dead Trigger 2, eu baixei o Instagram, o Tempo Rondôs, Subway Surfers, em breve eu vou fazer teste de jogos, o Zumbi Tsunami com ele, e aí é nele, e ele só tem 198 MB livres. Então, você quer um aparelho barato para jogos, não considere o LG G2 Lite, porque, um exemplo, Asphalt 8, FIFA 14, outros jogos assim, nem baixa. Então, a gente não sabe nem se roda. Com o root, talvez você amplie essa memória e talvez funcione. Outra coisa são as atualizações de software. É pouco provável que a LG atualize ele para Android Lollipop, apesar de cada vez que os novos Androids funcionarem em aparelhos mais comprasadores mais baixos. A probabilidade dele ser atualizado para versões futuras do Android é pouquíssima. Então, já que você quiser ter um aparelho mais... Deixa eu ver aqui... Cadê o Android 4.4? Se você quiser ter um aparelho um pouco melhor, não considere ele, porque as atualizações... É pouco provável que ele receba atualização. Deixa eu ver aqui... Ele está no Android 4.4. Eu não estou achando a parte. Aqui. Ele está no 4.4 KitKat. Tá bom? Então, 4.4.2. Outra coisa nele é que ele não vem com película. O Core 2 vem com a película, tá? Aqui, a película dele. Ele não vem com película, tá bom, galera? Isso é um ponto positivo. Ponto negativo. Porque a película ajuda a proteger o aparelho. O Core 2 está aqui, ó. E ele vem com a película de fábrica. Quando eu abri o aparelho e vi que vem com película, eu achei muito importante. A película que vem no LG G2 Lite é essa aqui, ó. Que você não pode usar o aparelho com essa aqui. Então, é só um cuidado da empresa em ter a película. Você não precisar comprar. Já é uma economia para o usuário. E é bom porque a empresa consegue essas coisas muito mais baratas. Outra coisa é... Temos aqui a TouchWiz da Samsung, que você já sabe que é negativa porque ela trava. A Samsung coloca um sistema muito pesado. É um aparelho com pouco processamento. Então, ele para abrir aplicativos demora aqui, ó. Para abrir aplicativos ele demora. E o LG G2 Lite tem uma interface mais leve, que é a da LG. Mesmo assim, ele não traz uma experiência extremamente fluida como o Nexus 5, tá bom? Que está carregando neste momento. Então, é isso, galera. Esses são os cinco pontos negativos, tá? A interface, a câmera frontal, a memória interna, a atualização de software e não fim com película. No caso do LG G2 Lite, tá? Então, reconsidere tudo aí para... Do aparelho. Veja e tire suas dúvidas sobre ele. Dê dicas de vídeo para fazer com ele, tá bom? Então, é isso. Se gostou, deixe o like. Favorita o vídeo e inscreva-se no canal. Eu sou o David Tecnico, tudo sobre tecnologia e informação. Porque conhecimento é tudo. Obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.